Eu sou o viver de inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Fala aí, palmeirenses! Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Queria agradecer a todos aí. O canal ontem atingiu a marca de 30 mil inscritos, né? Mas queria falar hoje especialmente aqui sobre o que aconteceu ontem no Maracanã e fazer uma reflexão principalmente com o Palmeiras, né? Que é o que importa, que é o que eu acho que nós, torcedores, devemos fazer quando nós estamos observando jogos de outros times e principalmente vendo o sucesso de outras equipes. Nós temos que tentar observar, tirar um pouquinho o clubismo do coração, quem é muito aí, sabe? Tentar pôr um pouquinho a mão na cabeça e observar algumas coisas, né? E ficou nítido, ficou nítido a diferença bizarra que existe entre Palmeiras e Flamengo hoje, né? E aí eu me pergunto nessas horas, o que o Gagliotti e o Alexandre Matos devem estar fazendo, né? O que eles devem estar pensando agora, né? Vendo o Flamengo jogar o que está jogando, né? Vendo o Flamengo ir pra uma final de Libertadores com 5x0, né? Uma obsessão do Palmeiras aí nos últimos anos, 2016, 17, 18, 19. O mais perto que chegou ano passado foi na semifinal, né? E o que eles devem estar pensando, né? Devem estar pensando assim, nossa, que porcaria que nós fizemos, né? Porque o Palmeiras vinha de um título brasileiro e, como o Fernando do Insta Verde falou, né? Que eu assisti o vídeo dele, achei excelente. Pra quem não conhece, pessoal, o Fernando do Insta Verde é o maior canal da mídia alternativa palmeirense. Pra quem não conhece ainda, a maioria deve conhecer, eu vou deixar o link na descrição aqui, que o Fernando, tá? Ele fez uma reflexão excelente sobre esse jogo do Flamengo, outro relacionado ao Palmeiras também. Quem puder depois, eu recomendo muito que vocês assistam. Tá show de bola, eu gostei demais de ter assistido. Então, assim, galera, vocês percebem o tapa na cara que o Flamengo deu no Palmeiras, né? No sentido de tudo. No sentido de contratação, no sentido de profissionalismo, no sentido de, sabe, acreditar numa ideia de jogo, né? Não é rasgar elogios ao vento, né? Não é falar assim, simplesmente... Pessoal, tem gente ainda falando, tem gente dizendo que treinador não resolve. Tem gente falando que treinador não resolve. Então, se não resolve, eu gostaria de saber uma coisa. Por que o Abel Braga não fez isso com o Flamengo? Por que o Flamengo não jogou essa bola com o Abel Braga? Sendo que é um dos melhores técnicos do Brasil mesmo. Por que que ele não jogou? Eu tenho outra pergunta. Por que o Fernando Diniz não fez o time do Atlético Paranense jogar e o Thiago Nunes fez? Por que que nenhum outro treinador na história do River Plate fez o que o Gagliardo está fazendo agora? Treze títulos em cinco anos. Por quê? Treinador faz diferença? Sim. Faz diferença, sim. Você pode ter um ótimo time, grandes jogadores, mas se você não tiver um treinador que tem uma ideia de jogo ali, não vai. O Jorge Jesus, na Europa, ele deve ser um treinador mediano pra baixo, né? Só que no Brasil, ele está dando um tapa na cara de todos os treinadores. Ou 95% dos treinadores. Todos. Primeira coisa que ele faz que eu me deixe assim, como que eu posso dizer, realizado no sentido que eu sempre falo isso aqui e sempre que eu discuto futebol com o que eu falo. Eu detesto essa história de você poupar jogador. Isso é um negócio que não entra na minha cabeça. E com o Jorge Jesus isso não existe. O Flamengo contra o Grêmio, jogou ontem, jogou domingo contra o Fluminense. Seis horas da noite, seis horas da tarde, ganhou de 2 a 0. Alguém, alguém parece, o Flamengo parecia cansado ontem? Alguém achou o Flamengo meio cansado ontem ali? Com as pernas arriando, né? Aí não, aí tem treinador que é essa bobagem, não. Eu tenho que poupar. Poupar uma ova. Poupar uma ova. Jogador ganha milhões, como o Jorge Jesus disse. Ganhou muito bem, ganhou muito bem. Descansa um dia, descansa dois, depois joga, meu querido. Se machucar, machucou. Como que você adquire confiança, adquire, como eu posso dizer... Você começa a acreditar nas ideias de que seu time vai conseguir atingir os objetivos. E ser campeão, vencendo jogos. Vencendo jogos. O Gabigol ontem chegou a 37 gols em 40... 38 gols em 45 jogos, alguma coisa assim. 37 gols. O Bruno Henrique chegou a 50 jogos ontem. 25 gols. Os dois juntos aí, tem quase 70 gols os dois. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E aí, eu acho engraçado, né? O pessoal fala assim, ah, mas o treinador e tal... Por exemplo, até o Tite deveria estar com vergonha nesse momento. Até o Tite. Por quê? Porque o Flamengo joga essa bola e a seleção brasileira joga aquele futebolzinho desse tamanho. Então, eu fico pensando assim, ô Goliote, se você tivesse um pingo de vergonha na sua cara... Se você tivesse um pingo de noção, você demitiria o Alexandre Matos depois do jogo. Porque você deve ter visto o jogo. Você deve ter olhado e falado assim, nossa senhora, olha o que os caras estão fazendo. Estão na final da Libertadores. Os caras já vão ganhar o Brasileiro. Já estão 10 pontos na nossa frente. A gente não conseguiu nem disputar. Você mandaria ele embora na hora. Na hora. Mas eu não acho que você tem coragem. Você não tem culhão pra fazer isso. Você não tem aquilo, né? Pra fazer. Não tem, não tem. Você não tem coragem. Porque o time que tinha o orçamento que tinha e terminar a temporada do jeito que terminou. E agora é o seguinte. Parabéns pelo monstro que vocês montaram. Goliote e Alexandre Matos. Parabéns. Porque agora o Flamengo, como é que para esse time aí agora? Não basta contratar por ano que vem, meu querido. Você precisa contratar muito bem. Trazer um grande treinador. Pra ver se o time toma corpo e aí você consegue competir. Competir. Algum palmeirense aí em sã consciência? Gostaria que o time tivesse passado do Grêmio? Eu fiquei pensando isso ontem. Ainda bem que não passou. Ainda bem que o Palmeiras não passou. Você já imaginaram o Palmeiras com esse futebol? Enfrentar o Flamengo desse jeito? Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Já foi lá no Maracanã recentemente. Tava abalado. Porque o time do Palmeiras fica abalado. Tudo abala esse time. Perde o Paulista se abala. Perde o Brasil se abala. Perde o outro jogo aqui se abala. É um time psicológico nada. Então assim, eu acho que acima de tudo nós temos que aprender, pelo menos eu penso dessa maneira, aprender com os exemplos positivos. Com os exemplos positivos. Então você começa a perceber como esses nossos treinadores do Brasil estão ultrapassados. Ultrapassados. Porque aqui no Brasil tinha duas máximas que o Jorge Jesus jogou pro espaço. E eu agradeço muito, Jorge Jesus, você ter feito isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Poupar jogador, como eu falei. Ele não tem que poupar jogador. O próprio Renato Gaúcho poupa jogador direto. Ontem falou que vai buscar o G4 no campeonato brasileiro. O Grêmio tá na colocação mais ou menos ali. Se tivesse jogado com jogadores titulares todo o campeonato, será que o Grêmio não estaria lá em cima? Ali junto com o Palmeiras, ali atrás um pouquinho. Pois é, Renato Gaúcho. Então aprenda você também. E fora os outros treinadores aí que vivem poupando tudo, né? O Filipão poupava no Palmeiras. O Mano Menezes era craque em fazer isso no Cruzeiro. Poupar, largar o campeonato brasileiro pra jogar com o Cruzeiro na Libertadores do Copa do Brasil. O Carilli faz isso direto no Corinthians. Poupou contra o Havaí, que era lanterna. O Jorge Jesus não. Bota todo mundo pra jogar. E outra coisa que caiu aqui no Brasil, né? Não dá pra ganhar Libertadores e Brasileiros. Não sei se o Flamengo vai ganhar Libertadores. Pra mim é a final agora contra o River, 50x50. Não sei. Mas na final eles já chegaram. Ou seja, dá pra disputar Brasileiro e Libertadores e ser competitivo? Sim. Porque o Brasileiro e o Flamengo já ganhou? Ou alguém acha que ainda não ganhou? Alguém tem esperança aí daí? Se tiver, por favor, me chama no comentário aí. Vamos trocar ideia. Quero saber quais são os motivos que você acha que levam você a crer que o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E os caras estão na final da Libertadores. Então, não dá pra jogar os dois? Como que não dá? Aí volta a tecla de novo. Ah, o Julio é o elenco que formou. É o time que formou. E por que o Abel Braga não fez esse time jogar? Por que a seleção brasileira do Tite não joga? Será que o Scarpa é tão péssimo jogador assim? Será que o Scarpa não jogaria no Flamengo? Pega aí os últimos 5, 6 anos, quem jogou mais bola? O Scarpa ou o Everton Ribeiro? Tô fazendo essa comparação pra quê? Pra mostrar que o Everton Ribeiro começou a jogar. Por quê? Por que trouxeram grandes jogadores pra jogar com ele? Uma ideia de jogo interessante, né? Uma ideia de jogo que no Brasil não existe. Não existe. Outra coisa, né? Aqui no Brasil os atacantes viraram secretário dos laterais, né? Viraram secretários. O Dudu tem que voltar. O atacante, o Everton Cebolinha. Todos os jogadores de jogador na ponta tem que voltar até lá embaixo pra marcar o lateral. O Flamengo não faz isso, gente. O Flamengo não faz isso. Então assim, você que tá vendo o vídeo, você tem duas opções. Ou você acha que... Você pode falar, não, você tá pagando pau pro Flamengo, não sei o quê. Ou então você pode pensar e falar, realmente, o que o Julio tá falando tem sentido. O Palmeiras deveria olhar e aprender o que os caras estão fazendo. Como contratar. Vocês sabiam que o Jorge Jesus pediu pra... Cada jogador do Flamengo que você atrasa um minuto paga cem reais de multa? O que é isso, gente? Isso é cultura europeia. Isso é cultura europeia. Os caras estão vendo que o negócio é profissional. É diferente a coisa aqui. E aí, agora termina o vídeo aqui. Quero saber seu comentário, tá? Queria muito saber a sua opinião. Agora terminei esse vídeo perguntando. Será que se o Palmeiras, ao invés de ter trazido... Vai, ali, vamos dizer no começo do campeonato. Mesma época que o Jorge Jesus chegou no Flamengo. Será que se o Dorival Júnior, ou o Mano Menezes, ou o Filipão, ou o Carilli, ou qualquer outro aí, tivesse ido lá pro Flamengo. E o Jorge Jesus tivesse vindo pro Palmeiras. O que será que teria acontecido? Será que estaria acontecendo isso? Será que o Palmeiras estaria nessa situação? Será que o Flamengo estaria voando desse jeito? Eu garanto pra vocês. Não estaria. Não estaria. O Flamengo não estaria onde está. E o Palmeiras não estaria também nessa situação. O Palmeiras estaria muito melhor. A boa notícia é que o Jorge Jesus na Europa, ele não é um treinador tão badalado assim. Ele é conhecido em Portugal. Em outros locais, em outros países, ele não é. Então existem vários treinadores com essa ideia de jogo e com essa visão de futebol. Porque do jeito que o Jorge Jesus está aqui, ele deu um tapa na cara de todos os torcedores. E você, Alexandre Matos, deveria ir embora do Palmeiras. Deveria ter vergonha e pedir demissão com a grana que você gastou. Porque eu fiquei sabendo hoje, hoje, fiquei sabendo hoje, lendo o Twitter de um cara super influenciado no Palmeiras, que o Bruno Henrique foi barrado pela comissão técnica e por você, que não acreditavam que ele poderia render. A comissão técnica era o Filipão na época e você. Não falaram que dava pra contratar dois bons jogadores. O Carlos Eduardo e o Felipe Pires. Então o Palmeiras é o faz-me-ri de 2019, né? Acordem, acordem. Façam um planejamento decente pra ver, pra ver se dá pra alcançar o Flamengo. Porque o Palmeiras, com esse time, está agora. Com o Mano Menezes, com o Alexandre Matos, diretor, eu já sei qual que vai ser o roteiro de 2020. Grande abraço, torcedor. Obrigado por estar acompanhando o vídeo aí. Deixe seu comentário, se puder deixar o like. E obrigado aí por todos que ajudaram o Verdão sempre a atingir 30 mil inscritos. Estou com um canal novo aí, que chama Resenha Futebol. Quem quiser fazer parte, o link está na descrição. Vou falar sobre esse jogo lá também, esse pós-jogo de Flamengo 5-0. Grande abraço, torcedor. Tamo junto, é nós. Tchau.